Boiler Room em Havana Club apresenta Sexta em Belém, o primeiro Boiler Room dedicado exclusivamente para o Tecno Melody, música eletrônica da Amazônia. Com vocês, Crocodilo, com DJ Marlon Beat e DJ Paulinho. Solta tudo! Alô, galera! Alô, galera! Alô, galera do Crocodilo! Meu amor! Atenção! A quarta geração chegou! A maior aparelhagem já produzida pelas mãos de um artesão paraense. Tudão Crocodilo chegou! Obrigado, caçadores! Tudão chegou! Tudão chegou! Tudão chegou! O maior toca tudo do Pará! Dá-lhe uma dentada, meu animal! Tudão faites! Tudão chegou! Itadcai judei muito altar. Tudão chegou! Eu tô com... Sou eu bola de fogo e o calor tá te matar Vai ser na praia da barra que uma moda eu vou lançar Vai me enterrar na areia? Não, vou atolar Vai me enterrar na areia? Não, não, vou atolar Tô ficando a cana Here's my key Philosophy A freak like me Just needs infinity E aí Para começar E aí, Pag-Rolls Take your time Quem é que tá afim de fazer a boquinha do animal aí, ó? E aí, Paulinho? Tudo certinho, tudo bacana, tudo legal? O Badi Ró Tá chegando em Berlim do Pará E a gente vai começando no clima, começando na manha Já tem muito rock doido A gente vai mostrar um pouquinho do que rola nas festas do Crocodilo aqui no Badi Ró O Malo Beach O Malo Beach O Paguinho Lado E a gente vai aquecendo tudo Tudo, 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 tudo E aí, como é que é tudo, Sertino? Primeiramente, uma boa noite a todo mundo Seja bem-vindo ao Crocodilo Quem tá afim de muito rock do ano, joga o bracinho pra cima aí que eu quero ver Quem vai curtir o Crocodilo hoje aqui no Espaço Náutico Até altas horas da manha também joga pra cima Então bora começando a senhora Aquecendo no clima É só pra aquecer meu animal Calma, meu animal É a tentada E aí Baile Ró Edição Belém do Pará A parada aqui é diferente, viu? Para dando um giro, para dando um giro, giro, giro Antes do rock doido A gente vai fazer a boate no rão Alô, meu patrão Cidinho Alô, meu patrão Cidinho Alô, meu patrão Cidinho Bora jogar pra cima, bora aquecer Bora aquecer essa parada, bora E aí Energia positiva pra cima agora Alô, meus crias O Crocodilo tá diferenciado daquele jeitão O animal tá furioso Energia positiva lá em cima Eu queria que todo mundo levantasse as mãos pra cima E passar as energias positivas agora Todo mundo, todo mundo pra começar E aí, Crocodilo? Tchau 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 Trabalhado, operava o trem montado Tinha boa defiançada Era considerado E todo mundo dizia que era um cara maneiro Outros sofrem, te cavam, porque ele era franqueta Oh, franqueta Oh, franqueta Oh, franqueta Era só mais doce, eu vou dar as pernas do dia E aí If I told you once, I told you twice You can see it in my eyes I'm all cried out with nothing to say If I told you once, I told you twice You can see it in my eyes If I told you once, I told you twice You can see it in my eyes If I told you once, I told you twice Só pra dar uma crescida! E aí, pra começar Quem tá afim de rock do ano, joga o Bracinho pra cima aí que eu quero ver Quem confia no papai do céu, joga o Bracinho pra cima aí A torcida do Pai Sandu Taíta E minha torcida do Clube do Remo Marlon 20, eu tô achando Que a torcida do Clube do Remo tá mais forte aqui A torcida do Pai Sandu Taíta E a torcida do Clube do Remo Pronto, só pra confirmar Vamos lá Aparelhagem, agir, agir, agir Eu sei que vou encontrar O amor me faz acreditar E aí? Eu sei que ele existe em algum lugar Que quando eu vivo eu me apaixonar A luz da lua vivo a sonhar Sei que ele vai me emocionar Pra quem não conhece Seja muito bem-vindo à nossa cultura Do nosso estado do Pará A nossas aparelhagens Definido como patrimônio cultural Do nosso estado do Pará E é claro A gente não podia De deixar Uma singela homenagem A nossa Amazônia A nossa Amazônia A nossa cultura A nossa aparelhagem E a nossa abertura É empolgada Amazônia Amazônia Nos teus rios Quero navegar O teu ar Respirar Respirar Tua beleza Contemplar Tua beleza Contemplar Embalando os sonhos meus Diverte sempre verdejante E Amazônia Corta a nossa Amazônia Corta também a pureza do ar Cada animal extinto no mundo É um ciclo da vida A se arrebentar Com tanta maldade E indiferença E indiferença Um dia A natureza vai nos castigar Natureza Fala Ouça a natureza Antes de agir Fazendo a Amazônia Antes de viajar Luta para as aves Antes de vencer Ajuda a mãe natureza Antes ama o teu próximo O amor à natureza O amor da natureza Antes de você Seja humilde E ajude o planeta Entre rios Florestas Eles vivem Eles vivem Chegamos A aparelhagem Crocodilo está aqui Para representar a nossa Amazônia Nossa Amazônia E o nosso Pará Com DJs Neto MT E Marlon B E aí Paulinho Vamos lá Vamos lá Puntos para mostrar A força da nossa cultura Do Pará A nossa cultura Do Estado do Pará Neto MT Pra cima Paulinho Vamos pra cima DJ Marlon B Chegamos A bola O Q Rock Pra começar Vai começar Vai começar E aí como é que é Espaço Náutico Marina Club Ora que tá tudo liberado Sabe o rock doido começou Eu tô doidão e alucinado De Belém do Pará Para o mundo O Pane Rom Que tá aqui em Belém Mostra a nossa cultura A cultura das aparelhagens do Estado do Pará E aparelhagem escrodida Cada mais girada menos o nosso animal crocodilo Então bora fazer bonito Bora mostrar que o paraíso é pé quente Vamos lá Joga tudo Eu vou no rei e vocês vão no rosto Vem 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 Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, 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 vem Joga! Aqui começou agora! Arrepiando tudo! Lá vai, fogo! Pronta na treta, novinha, pega a visão Puta tania, vou jogar boladão Menos de um minuto, vou te levar ao céu Vou te catucar e fazer o odoel, odoel Caqueado, caqueado, caqueado Primeiro tu rebola, depois vem cá no céu E na batida, ó, ó Caqueado, dali caqueado, vai Lá vai, fogo! Conga, 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 conga Conga, 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 conga Tá doidão, boladão Tá doidão, boladão Tá doidão, boladão O cidadão Soca, 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 soca na tcheca Catucadão na tcheca Quem tá dividido não pode roubar, 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 roubar Eu vi a moleca do irmão Sei mais o que é certo E o quê? Isso é decidir Agora o engenheiro Rafael E quando eu... Na reta agora, não animais E aí? Isso é decidir Quando as tu... O tempo é curto, ó Você pisou no meu sentimento Agora eu que tô pisando em tu Não tenho pena do teu sofrimento Não quero mais esse amor tóxico Agora eu posso dizer sem medo Não vai sentir o bolso do meu beijo nunca mais Quem perde é quem traz Quem perde é quem traz Não pode ronqueia que tá solteiro aí Quem tá solteiro, quem tá feliz A torcida do Pai Sandu A torcida do Clube do Rimo Joga o bracinho pra cima E bora fazer a boquinha do animal Boquinha do animal Boquinha do animal Dá-lhe a dentada, 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 dentada As novinhas Dá-lhe a dentada, meu animal Boca a boquinha do animal Boquinha do animal Boquinha do animal Dá-lhe a dentada, 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 dentada Boca mal O crocodilo tá muito louco O crocodilo tá diferente Da novinha alisando a cabeça do clube E o clube suave, trope, solitante E olha o gordo, olha o gordo Tinha um pressão, tinha um pressão Patrícia e mal no beat Patrícia e mal no beat É o neto em ação Traz a garrafa de Xandão Vai se ligando! Yeah! Uuuuh! Olha essa puta pra cá! Uuuuh! 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 Mas veio você pra me ensinar Eu vou deixar no pianinho e vocês vão contar, vai! E sepa de ro-ro-ro E o quê? Eu vou revelar um segredo que eu não contei pra ninguém Mas vou contar pra você se prometer não espalhar Já faz um tempo que eu me encamei com um certo ao pé Mas eu ainda não sei se posso me entregar por isso Eu vou fazer uma declaração Pra registrar o que passa no meu coração Eu declaro pros devidos fins Que agora eu te quero só pra mim E quer saber como você se esconder Isso não tem sentido Não tem não Se tem baile no morrão já sabe onde é o setor Que o pozinho malvadão foi ele que convocou Com nós o pente é certo sem sentimento de amor Vai chegando o punk! Vai chegando o punk! O nosso manhã é muito obrigado Tô na galera aqui Essa foi a apresentação do Marlon Beach Fica com o Tinho E gol do pressão! É Crocodinho! Música Dizzei que de Ferrais comprou uma moto Pega várias delas Enrique de Ferrais comprou uma moto Pega várias delas No grau-trau Só não passa mal no grau Nós pega uma bebeca No grau, grau, só não passa mal no grau, nós temos uma bebeca No grau, grau, só não passa mal no grau, nós temos uma bebeca No grau, grau, só não passa mal no grau, nós temos uma bebeca O Henrique passou bolado com duas putas na garu Foi pro baile muito louca, a fim de se envolver Só tem 17 anos, o que vai acontecer? Vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar Vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar No baile do BDJ que ela começa a sentar Vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar Vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar No baile da Salmatis que ela começa a sentar Vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar Aqui no morro das pedras que ela começa a sentar Vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar Vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar Ô tu tá tão, tão, lindo que esse rabetão Trouxe na dão, dão, dão Dão nesse bundão, cai rabetão, tão Tão, tão, tão no chão, cai rabetão, tão, tão Tão, tão, tão no chão, cai rabetão, tão Tão, tão, tão no chão, cai rabetão, tão, tão Amar, amei, gostar, gostei Mas agora eu não quero nem de graça É uma briga em cima da outra Ô moça, não dá mais Era uma briga em cima da outra Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra elas, não te dá perdida e vinha que me dá Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra elas, não te dá perdida e vinha que me dá Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra elas, não te dá perdida e vinha que me dá Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra elas, não te dá perdida e vinha que me dá É, quem diria, hein? Quem diria Eu de Camaro dentro da periferia Com dez mil no bolso rodeado de bandida Sem simpatia nosso bom já é correria Quem diria, quem diria Eu de Camaro dentro da periferia Com dez mil no bolso rodeado de bandida Sem simpatia nosso bom já é correria Novinha safadinha hoje eu vou falar pra tu Eu quero é tu Novinha safadinha hoje eu vou falar pra tu Quero o que? Ô novinha, taradinha, danadinha, gostosinha Ô já já fala pra tu, quero o que? Eu quero é tu Tira a blusa, a sainha, hoje eu vou falar pra tu Eu quero é tu Eu quero é tu Novinha safadinha hoje eu vou falar pra tu Eu quero é tu Novinha safadinha hoje eu vou falar pra tu Quero o que? Quer dançar, quer dançar O tigrão vai te ensinar Quer dançar, quer dançar O tigrão vai te ensinar Vou passar cerol na mão Assim, assim Vou cortar você na mão Vou sim Vou parar pela rabiola Assim, assim Vou trazer você pra... Quem sabe fazer coreografia faz aí, faz aí Eu vou cortar você na mão Vou mostrar que eu sou tigrão Vou te dar muita pressão Então martela, martela, martela A mãozinha de cima Levante a mãozinha É o bonde do tigrão Então martela, martela, martelo, martelão Levante a mãozinha É o bonde do tigrão Vamos rosa Rainha do funk Poderosa Olhar de diamante Nos envolve, nos fascina Agita o salão Balança gostoso Requebrando até o chão Vamos rosa Rainha do funk Poderosa Olhar de diamante Nos envolve, nos fascina Agita o salão Balança gostoso Requebrando até o chão Se quiser falar de amor Fale com o massinho Vou te lambuzar Te encher de carinho Em matéria de amor Todos me conhecem bem Vou fazer tu vibrar No meu estilo vai e vem Minha gata tá doida Vou te dar beijo na boca Fá teu corpo inteiro Te deixar muito louca Vem, vem dançar Impline o seu corpozão Mexe gostoso e vai descendo até o chão De esquerdo só tem peixe E o direito tá cheio de onça De segunda, sexta, esporro da escola Zaba zaba de domingo Eu solto o pipi e jogo bola De segunda E aí Crocodilo Zaba zaba Pra você assim ó Dança com a tranca Dança com a emoção Eu sou o sonho Só pra sentir o clima A Amazônia tá em festa Vamos lá, vamos lá Estamos nas margens do Rio Guamá E recebendo um dos maiores festivais Bolejão pra galera aqui em Belém do Pará hoje E a galera curtindo Vamos lá É Crocodilo Usam as cachorras As preparadas As popozudas O baile Só as cachorras As preparadas As popozudas O baile todo Pula, sai do chão Esse é o bonde do Tigrão Libere a energia E vem pro meio do salão O baile está tomado Eu quero ver você dançar Tá tudo dominado E o planeta vai gritar assim Só as cachorras As preparadas As popozudas Vamos preparar que vai começar o show O Tudão do Pará Tudão Crocodilo O Bicho Bom Cheiro de perfume bom Tu tá lá ganhão Cheiro de marala boa Tu tá lá ganhão Várias malandras jogando Tu tá lá ganhão Os amigos faturando Tu tá lá ganhão Várias malandras jogando Bú, bú, balançando A brisa só com a média A garrafa caiu do chão E hoje eu tô menos doido Nananananananananananana Tá bonito demais Nananananana Bora pra cima Nanananananana É o Crocodilo no bolejão Nanananana Bora, moninho Pega a visão JC Shake Outra parada que deu É só áudio pornográfico Te diga no som aí, ó Nanananananana Já sabe o que eu faço Lá no meu barraco Já sabe o que eu faço Lá no meu barraco Bota o colchão no chão E de taco Taco saco Bota o colchão Bora, maluquinha E o Punga é magistral Saco E de taco Lá o bagulho vai endoidar Já já De palco vai ser ficha pra ele Já já Eu vou te machucando É no chapadão Eu vou te machucando E a galera joga a mãozinha pra cima E dá de soquinho pro céu Bora preparar francês que vai começar Vai começar Aqui no baile do Egito O mano vai te devorar Ele que já percorreu todo mundo Um dos maiores fotógrafos Que resiste os melhores eventos do planeta Terra Vem cá pra me dar Gota sem se emocionar Movimenta devagar Pra tu não se machucar Vô botando tudo, tudo Vô botando, né? Só ela me vê que ela já vem de parabéns Vem cá pra me dar Gota sem se emocionar Movimenta devagar Pra tu não se machucar Vô botando tudo, tudo Cadê o grito das mulheres sinceras aí? Cadê o grito das virgens? Quem tem amigo corno dá um grito! Quem tem amigo viado faz barulho aí! Gota Quem tem amiga sapatão dá um grito! Gota Gota Avisa lá, avisa lá Quero ver qual que vai ser Os homens vão fazer show Tem que ficar E vai pedir pra eu voltar Agora eu vou viver Toda a produção do Bolejom Eu vivo Registrando tudo Último momento Bora que vai começar, moninho Malandro dá o tempo Malandro não para, malandro dá o tempo Registrar a presença do meu patrão Edilson assim Esse é o papo Bora meu patrão Cidinho Solteiro, esse é o papo E o gerente Marcelo É o gerente que tá estourado Suco Deu mole É vapo Deu vale É suco Deu mole É vapo É vapo É vapo É vapo É vapo Cadê o japa daí, tá, Brasil? Testando o gás E aí? A aparelhagem de maior sucesso do Estado do Pará E o Bolejom chega no Estado do Pará Pra gente mostrar pro mundo O nosso crocodilo A nossa cultura do Estado do Pará Vai começar o show, moninho Joga pra cima que vai começar Joga a mãozinha pra cima que vai começar, moninho Atenção, caçadores O crocodilo está aqui Preparados pro ataque do animal Ele é o tudão do Pará Comandado pela dupla referência do Pará Os irmãos Gordo e Dinho Pressão Gordo E Dinho Pressão E agora Essa dupla que tem o DNA da pressão na veia Vai fazer você vibrar E dançar Bora, Gordo e Dinho Mostrem como é que faz O show da dupla referência e impressão no Pará É agora Alô, DJ Gordo Fala com os caçadores Segura que eu já tô na área Alô, DJ Dinho Pressão Opa Bota pra endoidar Só se for agora, MOLERROR É hora do show O ataque do animal vai começar E o crocodilo chega Pra mostrar a nossa cultura do estado do Pará A palhagem é festa, a palhagem é alegria E o MOLERROR chega E Belém pra fazer onda E quem tá feliz Joga a mãozinha pra cima Vão passar energia positiva E vai começar o rock doido aqui O crocodilo chegou e a deitada vai rolar Pode se preparar, pode se preparar Os caçadores querem pressão Os caçadores querem pressão, o Gordidinho Bora tocar! Taca, 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 taca Tá na hora! Lá vai fogo! Joga a mãozinha pra cima! Eu vou do rei e você jogou do ron! Ei! Ei! Ele dá um fogo no parque Ele dá um fogo no parque Fogo do parque 3, 2, 1, dá-lhe! Com o mãozinha pra cima e grita Pra cima! Balança! Estrameces! Camura! Só os carajos doidos jogam a mão e dá-lhe sal! Salve, 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 salve! 3, 2, 1, tomava! Lá vai, fogo, fogo Brota na trinta, novinha, pega a visão Puta daninha, vou chegar por ladrão Menos de um minuto, vou te levar ao céu Vou te catupar e fazer o Odawel Odawel, 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 Odawel Primeiro tu rebola, depois senta no pé Odawel, 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 Odawel Primeiro tu rebola, depois senta no pé Joga a mão pra cima agora Joga a mão pra cima, posso quem me dá um pitão Joga pra cima e dá de soquinha pro céu Joga pra cima e dá de soquinha pro céu 3, 2, 1, vai Endoida, endoida, endoida Endoido o bagulho, endoida É o Bolê Romoninho E a galera joga pra cima, pra cima, pra cima Vai virar mais uma assim Joga as duas bozinhas pra cima aí, ó Joga as duas bozinhas pra cima e dá de entada assim, ó Dá de entada, dá de entada, tá de entada, tá de entada O cara é dando a dentada assim, ó Dá de entada, dá de entada, tá de entada E dá nessa dentada, dá, dá nessa dentada, dá nessa dentada Quem conhece a música da boquinha do animal aí? Faz a docinha, faz a docinha, faz a docinha Faz a boquinha do animal, boquinha do animal Boquinha do animal Dá-lhe a dentada, dentada, dentada Explode tudo Faz a boqinha do animal E agora? Dá-lhe a dentada A dentada mais famosa do Brasil O Crocodilo tá muito louco, o Crocodilo tá diferente Já novinha alisando a cabeça do... É Crocodilo! E olha o gordo, olha o gordo Tinha um pressão, tinha um pressão É Crocodilo! Tinha um neto em ação, traz a garrafa de Xanon, por quê? Se for magrinho eu me amarro, eu pedi que eu faço mal Acredito que eu faço mal, acredito que eu faço mal Se for magrinho... Se for magrinho eu me amarro, eu pedi que eu faço mal Se for magrinho eu me amarro, eu pedi que eu faço mal Se for magrinho eu me amarro, eu pedi que eu faço mal Três, dois... Toma! O que pensa que eu sou? Se não sou o que fez Me libera, não insista Pra viver o seu amor O que pensa que eu sou? Joga pra cima! Joga pra cima! Joga pra cima! Bora, maninho! Bora detonando! Bora, bora detonando! Três... Dois... Um... Tô solteiro 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 Vou chamar os cara aqui em cima do Crocodilo Por ali, por ali, ali na frente Pra mostrar aqui no estado do Pará que os cara fazem caqueado E ó, o golejão chega Mostrando toda a nossa cultura, todo o nosso passinho Trazendo o Crocodilo a parelhagem que é a maior referência do estado do Pará Vem maluquinho, vem maluquinho, vem os dois, vem os dois, vem os dois Vem só um primeiro, vem os dois Rapaz, o homem tá todo estiloso hoje, olha O homem tá todo estiloso hoje, moleque Ele tem assim um rosa na mente E tá com bagulho doido O joga do passinho, o maluquinho Vou mostrar como é que é que faz o que faz Vai, 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 vai Primeiro vai acelerando Vai acelerando Vai acelerando Vai acelerando 3 2 1 É hora Já estou desgovernado Então fica ligeiro, já peguei a minha chave E hoje eu tô sem freio 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 Tremi 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 Eu vou do rei e vocês vão do ron Assim ó, quebra o quadril, quebra, quebra o quadril Vai descendo, vai descendo, vai descendo até embaixo Vai descendo, joga o ronzol, puxa o carretel Joga o ronzol, puxa o carretel Vai do caqueado, vai do gigado Do caqueado, é do gigado É o ritmo do solírio, vai Joga assim ó, João, puxa o carretel Joga, puxa, joga, puxa 3, 2, 1, toma É a letra mais difícil que existe na música Assim 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 É pra mostrar a dança É bom ou não Inventei uma dança, inventei uma dança muito louca Olha a dança, olha a dança Inventei uma dança muito louca Mexi a cabeça Isso você só vê no Pará Eu saí pra curtir com o áudio, som, venha digital O cenário é less Mexi a cabeça e o quadril E vá tremendo Treme aí, moleque 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 Aê, mano, brau Quem tá doido, que se segure Porque a festa vem começar, meu DJ Tá de gangue do eletro Tá de gangue do eletro Tá de gangue do eletro Ele tá Ela tá Ela tá Ela tá com piripá Treme, treme, treme O povo são Treme, 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 treme E vai tremendo Quem fica parado vai levar um tá ligado Quando o gordinho tô faltando pra ninguém Fica parado quando o gordinho tá ligado Mostra que tu é doido Já pareceu o negócio do Homem-Aranha aqui na esquerda Quem é doido, o rapazeiro cateado Vai dançando vai, vai tremendo vai, vai dançando vai Já do Festival Psica Deixei de dançar E aí Pedrita? Deixei de fazer DJ Pedrita, meu irmão! Deixei de fazer o caqueado sem parar Ele é desquiado, não quer saber de nada Ele é desquiado, não quer saber de nada Esse cara é doido, esse cara é doido Esse cara é doido, esse cara é doido Esse cara é doido, esse cara é doido Cadê o grito das Sinceras aí? E a torcida do Pai Sandu? E a torcida do Clube do Remo? Joga pra cima, joga pra cima Quem gosta de fazer fumaça? Isso, acende o isqueiro, acende o isqueiro lá em cima Acende o isqueiro, acende o flash do celular lá em cima Pra registrar esse momento aqui no Bollerum Isso, acende o flash Acende o isqueiro também, joga pra cima, joga pra cima Joga pra cima, agora joga pra direita Joga pra esquerda, joga pra direita, joga pra esquerda Podinho! Na contagem! Cinco! Quatro! Três! Dois! Liberação! Tá de Bollerum! E deixa na batida, na batida assim, assim, ó Sal, 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 sal e dali Sal, 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 sal e dali Decide de uma vez Com quem vai ficar Pois amores se vão Tome a decisão Lembra dos beijos Eita que o jacaré, moleque Os momentos Tá dando dentada pra todo lado Sal, 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 sal Sal, sal, sal E você com essa dúvida Me deixa maluca Assim eu vou E aí, Viviane, canta! Raja paciência pra ter que te amar Eu não tenho todo tempo pra te esperar Então se decide logo com quem vai O tudão do Pará Quem te ver passar assim por mim Isso! Não sabe o que é sofrer Ter que ver você assim Sempre tão linda Contemplar o sol do teu olhar E aí! Perder você no ar Na certeza de um amor Me achar um nada Joga pra cima, joga pra cima! Pois sem perder o carinho Agora abraça teu amigo, abraça ele, abraça! Me sinto sozinho Abraça teu amigo! Eu me apoio E fala se eu ficar doidão Me leva! Senão a gente vai doidar! Ô Ana Júlia Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima Joga, joga a mão pra cima E vem comigo assim, assim Vai, 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 vai! Olha a mulher lá de São Paulo, meu irmão Ela que trabalhou incansavelmente Ali no meio da galera Lights flash All you gotta have Is the cash Well, if you're able It's time to have a label Designer Music Designer Music Ontem eu sonhei que estava em Moscou Dançando pagode russo na boate Costa Cor Isso é Belém do Pará E a nossa cultura rolando assim Parecia até um frevo naquele cai e não cai Parecia até um frevo naquele vai e não vai Parecia até um frevo naquele cai e não cai Parecia até um frevo naquele vai e não vai Vem cá dança Coça com dança agora Na dança do coçaco não fica coçaco fora Vem cá coça Coça com dança agora Na dança do coçaco não fica coçaco fora Primeiramente te quero agradecer a Deus por estar participando de um grande festival que é o Bolerron Agradecer a todas as pessoas, todos os coordenadores do evento Todas as pessoas que estavam empenhados desde ontem fazendo gravação com a gente, fazendo matéria Para o festival Bolerron Muito obrigado a todas as pessoas que estavam empenhados nesse evento hoje Ontem E dizer que foi um prazer mostrar a nossa aparelhagem Pro mundo O Bolerron é um É um festival Que o mundo todo conhece E pra gente do Crocodilo foi bom demais Poder mostrar e compartilhar um pouco o que é a aparelhagem O que é a cultura do estado do Pará E de antemão eu agradeço primeiramente a Deus E a cada um de vocês que participaram da nossa festa É reta final E muito obrigado a todos vocês E como a gente sempre finaliza nossos eventos É sempre assim Agradecendo primeiramente a Deus E dando toda a honra, toda a glória pra Ele Porque se Ele é digno de honra e de adoração E se você é uma pessoa que acredita em Deus Dá uma salva de palma pra Deus aí É pra terminar bonito assim Obrigado gente Que Deus abençoe todos vocês Obrigado Festival Bolerron Pra compartilhar um pouco da nossa cultura do estado Para o mundo Crocodilo para o mundo Valeu Eu posso ver o teu poder Tomando conta do lugar De braços abertos estou Coração rendido em teu altar Uma coisa te peço E vem me transformar E de dentro pra fora De dentro pra fora Transforme o meu ser E de dentro pra fora Transforme o meu ser De braços abertos estou Coração rendido em teu altar Uma coisa te peço Vem me transformar Vem me transformar Vem me transformar De dentro pra fora De dentro pra fora Transforme o meu ser De dentro pra fora, de dentro transforma Transforme o meu ser De dentro pra fora, de dentro pra fora Transforme o meu ser De dentro pra fora, de dentro pra fora Transforme o meu ser Então vem, sem demora vem Com teu poder entre e dentro de mim E como fogo em meus ossos vento Em meu peito entre dentro de mim Então vem, sem demora vem Com teu poder entre e dentro de mim E como fogo em meus ossos vento Em meu peito entre dentro de mim E eu, de dentro pra fora, de dentro pra fora Transforme o meu ser De dentro pra fora, de dentro pra fora Transforme o meu ser E de dentro pra fora, de dentro pra fora Transforme o meu ser De dentro pra fora, de dentro pra fora Transforme o meu ser E aí, Bollerum! Esse foi o Bollerum por Havana Club Apresentando o Sound System Belém Porra, música eletrônica brasileira Produzida na periferia da Amazônia Esse foi o Bollerum Muito obrigada pela presença de todo mundo Muito obrigada Muito obrigada! Obrigado.